Cidade norte-americana em que é isolada O Central Park foi transformado num imenso semelhante Tratos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios O governo... Esperamos outra noite de saques generalizadas O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? Todas as autoridades... Incêndio em Rio, a maioria dos nossos primeiros robôristos estão mortos... Não tem recursos disponíveis Estamos atacando... Cadê eles? Ah... Eita, caramba! Derrubou um, derrubou dois O agente do redor foi neutralizado Eita, caramba! N Bahia Eita, caramba! Eita, caramba! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí 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 Hello oi ontem me matou mas vou matar ele eu vou sair eu vou sair aqui deixa ele essa é uma amizade viu isso é uma amizade viu ele não vai demorar ele não vai demorar dois segundos eu trocaria essa amizade eu vou ver agora ver se me que caraca que bicho cagado do olho usou ela de vida do e 400 de vigor e 6.600 e que burro da zero para ele é só duide a torreta do caraca duide você não tem como atirar entendeu agora você tem como atirar vendo aí não atirem não viu atirem nele eu tô quieto e ele vai cair tanga no ar duas torretas do carai para brigar pronto agora ele morre o abril do tudo tá toda focada em arma de fogo para matar o túnel você bota a torreira em choque e cala a boca fernandos a família não aqui não tá não só no pts e aí tá caiu dois ainda não mas vai ganhar você ainda tá meio vazio e aí eu tô longe vou para caralho e aí tá ligado ninguém quer tô e aí tu fábrica não tá ligou eu derrubei roguinho aqui agora finalizou agora vai se fuder tome ai bugalha tu me matou foi? eu não foi o júnior ah pô eu to vivo aqui ainda vivo pra quem? aqui eu tava atirando em tudo tu tava na minha frente ta ligado? você ta jogando fogo de aparelho? claro caralho que torreta fila da mãe ele vai virar caçada mesmo? vai ele não vai virar caçada aqui não ele não vai virar caçada aqui não não deixa eu matar a fernandez aqui e pra cá fernandez mata agora não mata agora não mata agora não não tu ta me matando que é tua torreta frango eu saí daqui agora já pra não não morrer feliz você vai morrer ali você vai morrer caiu caiu com a minha bomba vai morrer sozinho eita caraca não pera ai isso não existe não dojo não consegue né não o problema é que quando chegar aqui o roubo dele acabou olha o cara o cara já chegou ai o cara já chegou estunando eita mas o negócio dele acabou já matou o ah ele queria matar tunar tunam a gente é amigo do kelvin não do esse tunam o pra aí npc do inferno velho caralho tá não vei hoje tá dia de kelvin de novo virou rogue ele matou o kelvin eita caramba esses caras mataram o kelvin foi foi eu porra o carrinho vai sair daí tu joga kelvin matou o deck olha aqui da festa eu quero matar ele porra ele não erra não ele é bom porra é bom mas come no no parceiro velho ah agora deu viramos hug porque a gente virou rogue porque eu matei o amigo dele e falar de rogue né esse pizel tava sozinho eu tava atirando no cara que ele matou o kelvin nem pra ninguém me reanimar não viu nem pra ninguém me reanimar não cadê os meninos pera ai não é pra gente bagunçar vamo bagunçar ali na frente mataram o jack de novo não não ele te matou com a bomba chega 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 caramba caramba eu quero correr eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero você quem é eu quero tá em cima do carro agora o que é o que tá aqui na frente do caminhão dentro do caminhão ela 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 atirou em mim viu casalha vamos embora embora nós vamos ficar aqui por aí é vamos ver vamos ver a nossa habilidade quem saiu aí onde saiu aí porque o que eu não só sai o outro aqui ó o que é que é Cade ele, correu Lerbou Cade ele, mataram o carro? Tá ali, ó Vai cair agora Vamos ganhar a caçada, bando de otário